Eu não vou chamar você para frente, mas eu quero que no mais profundo do seu ser, você comece a dizer para Deus, Senhor, me ajuda, porque para mim basta, para mim basta, eu vou mais, mais, mais profundo. Então comece a dizer para Deus o que você quer dizer para Ele nesta noite, Deus eu te louvo, por ter estado aqui com os meus irmãos. O término deste culto nós não vamos ver o céu se abrir, nós vamos descer, nós não vamos ver sobrenatural o Senhor através de porções de glória. Porque esta noite é uma noite de despertamento para avançar. No segundo capítulo do livro do Ministério de Viver em Alagoas, todos os que desejam de Deus e começar a lidar verdadeiramente, vão viver coisas grandes que vivem, que só o Senhor sabe que vai viver. Eu te peço nesta noite.